Olá gente, tudo bem com vocês? Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo hoje é uma tag da qual eu fui desafiada e desafiei Estefai Itamara. E Itamara, Estefai Itamara desafiou a Beatriz. Então, estou aqui hoje trazendo a Beatriz para responder a sua tag, Itamara. Vamos lá? Primeira pergunta, qual o seu primeiro vídeo? Bem, eu ainda não tive um primeiro vídeo, mas eu pretendo postar vídeos ainda, mas eu ainda não tenho o primeiro vídeo. É isso. Segunda pergunta, qual foi o seu pior momento? Meu pior momento foi quando eu perdi minha bisa, né? Quando eu morava em Vistosa, né? Eu perdi minha bisa. Terceira pergunta, qual a arte que você mais gosta? A arte que eu mais gosto é desenhar e dançar. Inclusive, eu fiz até um desenho aqui de Itamara, né? Eu escrevi aqui, eu fiz especialmente para hoje, né? Que eu vou gravar o vídeo respondendo a tag dela, que ela me desafiou. E aqui eu fiz esse desenho para ele. Beijinhos, Itamara e Feliz Dia das Crianças. Quarta pergunta, qual o lugar que você mais gosta? O lugar que eu mais gosto é minha casa. Eu amo muito minha casa, né? E também gosto de ficar no quarto também. O meu sonho é ter um quarto, né? Sempre quis ter o meu quarto, com minha penteadeira, né? Minha cama, meu guarda-roupa e é isso. Quinta pergunta, qual foi o seu momento mais feliz? Meu momento mais feliz foi quando eu ganhei dois unicórnios. Esse aqui minha avó me deu, esse aqui minha avó me deu. Esse aqui minha avó me deu também, junto com minha avó. E esses unicórnios aqui. Eu sempre quis ter unicórnios, porque eu amo muitos unicórnios, né? E é isso. Esse foi o meu momento mais feliz. E também quando eu ganhei robôs, gente. Esse foi o meu momento mais feliz. Sexta pergunta, você ajuda algum canal? Sim, ajuda o canal Estef e Itamara, o Dia de Na Produtos. E eu também, o Dia de Caixas, visite o canal dela. O canal dela é muito bom, fala sobre queda do cabelo, né? E também fala sobre crescimento, pra fortalecer o fio. E é isso. Visite o canal dela, que é muito bom. Sétima pergunta, qual a sua melhor maneira de ser uma youtuber? Eu ainda não sou uma youtuber, pretendo ser também uma youtuber, como eu disse, né? Mas eu acho que a melhor maneira de ser uma youtuber é ser você mesma, né? Seja verdadeira, né? O verdadeiro. Ame os seus inscritos, respeitem eles. E é isso. Então, essas foram as perguntas que Beatriz foi desafiada. Uhum. E aqui, aproveitando, peço todos a vocês que visitem aí o canal de Estefay Itamara. Uma menina maravilhosa, onde faz uns vídeos maravilhosos. Itamara, meu beijo. Feliz Dia das Crianças pra você. Então, deixei pra que Beatriz respondesse a sua tag hoje. Em homenagem a esta data, que é a data de vocês, né? Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, Tamara. Feliz Dia das Crianças. E beijinho. E feliz Dia das Crianças pra todas as crianças do mundo inteiro. Crianças, meu abraço, o abraço de Edna Produto aí pra todas as crianças do mundo inteiro. E beijo e abraço pra todos vocês. E o vídeo hoje foi de Beatriz. E agora, gente, aproveitando, falando do Dia das Crianças, né? Eu vou mostrar os meus presentes do Dia das Crianças, gente. Que foi esse unicórnio aqui que eu mostrei. Muito lindo. Lindo, fofo. Daí, daí. Gostei também. Eu sou uma criancinha também. Eu amei. Gostoso de pegar. Aham, bem macio. E também aqui esse pop-it. Que a patrulha da minha mãe me deu. Eu fiquei muito feliz. Aqui eu também já tinha outro pop-it. Esse foi o meu primeiro pop-it, gente. Minha mãe me deu, né? Esse foi o meu primeiro pop-it. E esse é o meu segundo. Que já esteve no canal. Já a gente tá no canal Edia de Cacho. Vocês já viram muito aí por aí, né? No vídeo dela. E também o povo do canal Edia de Cacho. Aqui também ele. Aqui, ó. Povo do canal Edia de Cacho. Você também já deve ter visto muito ele nos vídeos Edia de Cacho. Ele que avalia também, né? E aqui. Esse unicórniozinho também, né? Aqui, né? Que ele canta. Ó, gente. Ele canta. Ele canta, gente. Aqui minha avó que me deu, né? Aqui ele. Ed da produto que me deu. E aqui, gente, eu também ganhei, ó. Os doces. Doce. Ó, docinho. Pra vocês. Aqui, ó. Não faça uso muito de doce. É. Não coma muito doce. Pensa, porque... Para os seus dentes. É. Para os seus dentes não ficar com cara. Pode comer, mas não demais, né? Demais também não é exagero. Tem isso com a voz deles também, né? É muito importante. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi essa tag. Espero que vocês continuem visitando o canal dessa menina linda, maravilhosa. Que é Estefai Tamara. E é isso aí. E continue se inscrevendo no canal de Edna Produto, colocando o seu joinha, para que este canal venha a crescer mais e mais, que esse canal é meu e de vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau. E um ótimo feriado pra todos vocês. E curtam bastante as suas crianças. Beijo, crianças. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beba água. É, bebam água, gente. Olha o joinha. Joinha, bebam água e tchau, gente.